Restinga seca no buraco fundo, isso aqui é umas crateras gigantescas, um buraco gigantesco, uma profundidade fantástica de grande isso aqui, dá um certo medo de ficar aqui perto, porque é muito grande, é uma coisa impressionante, a fundura que vai para lá, que coisa impressionante, isso é impressionante, é muito tenso, ok? Olha aí, tá vendo aqui? E depois ele vai, ele tá indo, as crateras já estão quase perto da estrada aqui, já estão perto da estrada e é uma... olha aí, então, isso aí, ok.